Bora! Deixa eu ver se deu certo aqui. Vamos pra margem do geli lá, humilde. A mudança que eu fiz. Margem do geli. Você conseguiu arrumar o bagulho aí, Bruno? Arrumei. Eu botei na configuração pra ficar tela cheia e aí sumiu. Aí eu voltei pra janela. Top. Boa. Você joga no modo janela? Janela, tela cheia. Pra poder tirar o mouse e... Ó, eu tenho um bagulho aqui, ó. Tem um baú aí. Alguém quer pegar baú? Baú? Ali no topo, ali ó. Ah, eu não vi não, mano. Subi só a marcação. Tem gente aqui. No baú? Que ele lá pra esquerda? É, eu tô indo pra esquerda. Ó, tem um lá na esquerda já também, ô Cabelo. Sim, eu vi. Eu vou nessa casa grandona aqui. Essa maior zona aqui. Cara, arrependi do baú aqui, velho. Arrependi pra carai, velho. Tô totalmente estimulado. Que leisão, baú, velho. Que burro demais, velho. Eu tenho arma. É. Eu acho que eu vou lootar em outro lugar até, velho. Tô na casa contigo, hein, ô Cabelo. Ai, caramba. Não, não. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tô na casa contigo. Não, não, não. Matou o DJ? Não, não, não. Vem, vem que tu mata ele. Vem que tu mata. Ai, caramba. O cara tá na martelada aqui. Tem um com pistola e um com... Mano, eu tô não vendo nada a vida. Traste? Ele tá vindo atrás de mim, mano. Tá, tá. Esse aí é o Dr. Markeladrid. Mata ele. Não, mas eu tô com metade da vida. É capaz dele me matar primeiro, mano. Tá, então vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Tô indo pra tu. Tô dolorando ele. Onde é que tá? Aí ele aí, aí ele aí. O outro você derrubou ou não? Derrupei. Ai, tem outro ali, tem outro ali, tem outro ali. Ah, olha isso, eu tomei. Ah, olha isso, ei. Ele tá vindo em mim. Se tu vier, tu derruba ele, mano. Ele tá roxando em mim aqui, ó. Ah, zero. Dias bons, dias maus. Depois de uma win, né? Voltou. Dá pra chamar o King lá, não, mano? De novo? Nossa, aí desmereceu o cabelo. Você desmereceu o cabelo. Não, não. Dá pra chamar o King lá, não, mano? Brincadeira, sabe o que é brincadeira. Aí chateou, mano. Aí matou ele. Ele não quis dizer no lugar do Diddy, não? Hã? Você não quis dizer no seu lugar, não? Ah, 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 ah. Tá bom, deixa a conta pra fazer live. Vê o Diddy, vamo jogar lá o Diddy. Aqui tem meio garantido, velho. Tá aqui, tá aqui em cima. Já vi o cara ali. Que isso, tem uns dois Scots aqui, velho. É, filho. Narigudo longe pra caramba. Vou tentar ir aí, galera. Nossa, ficou uma gama, velho. Ah, morreu o cabelo também. Caramba, eu pensei que era só um squad, velho. Mó gente aqui, velho. É, mano, eu peguei um baú ali. Fério? Não foi nada a ver, velho. Sim, velho. Tinha dois squad lá, velho. Que isso, mano? A gente não viu esses caras caindo lá, não. Já vou construir a rampa do suicídio aqui. Não, que rampa do suicídio. Vem cá, vamo matar. Boa aí. Rampa do suicídio. Tô indo aí acabar com esses squad, velho. Estão bem mal armados, velho. Só pistola. O Vini, o cara pode estar com a picareta, velho. Consegue dar um jeito. Beleza, então. Vem cá, então. Fazer o teu... Meu Deus. É isso, beleza. Tô chegando, velho. Não, morre não. Não, vou construir não porque eles não vão me escutar. Tô chegando, caralho. É nóis! Vini! Prepara pra matar! Ah, caralho! Tá morrendo, eu chego. Eita feiga! Cadê os caras, velho? Vini. Cadê o outro? Você matou? Não, não. Foi mais um. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui na minha frente. Morre, B. Morre, cabeça. Mais um. Boa, cabeça. Um astronauta. Você pode ter um astronauta também. E caminhando, velho. Só tem mais uma. Caralho, Bruno pegando tudo meu loot, velho. É um rato mesmo, né? Pô, eu vim, eu vim mó runzão, velho. Dá uns fotos. Ah, você roubou minha fio, velho. Você roubou a fio. Você roubou a fio. Macaca chica aqui, caralho. Tá na live? É nóis, cachorro. Tá na live, caralho. Tá na live, narigudo mesmo, velho. Lixo. Ladrão de kill. Pegou as quatro kill? Peguei. Ladrão pra caralho. Aprende a jogar aí, ô narigudo. É nóis. Pô, essa palpa. Cadê? 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 Não, me dá ela aí, velho. Não, pra caralho. Deus do céu, me dá. Deixa eu pegar aqui, ó. Toma aqui. Ó, tem shield. Ah, você não vai querer, não? Não. Pegar o shield. Ó, para não falar que eu não sou humilde, ó. Toma aí, ó. Não quer? Quero. Toma o que tá ou não? Jogar. Não, vamos terminar rapidão, mano. Pode ser hoje de rapidão? Vai, pô. Vai, 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 vai. Olha aqui, cheio de bagulho aqui, mano. Toma esse daqui, ó. Toma esse daqui, ó. Bebe esse daqui pra ficar full aí. Tem a R? Tem. Ó, dá pra lutear aqui, viu, Bruno? Eu vi um monte de lugar lá que eles nem lutearam, mano. Vou pegar essa régua aqui, mano. Baú em cabeça. Ó, a R verde aqui, se tu quiser, mano. Vocês mataram quantos, ô? Zero. Não, dá pra ver. Eu matei dois. Caramba, mano. Tinha gente pra pôr aqui. A gente já viu só dois caras cair, hein? Vai entender. Debalho de 12. O único escudo que vai full é aquele laranja lá, né? Laranja? É, tipo... Ah, sim, sim. É, aquele potãozão. Ele aumenta a vida e... Potãozão. E shield. Nenhum outro mais. Só ele, né? Só. Falaram isso. Acabei de achar o escudo azul aqui, velho. Eu vou levar ele no lugar do kit. Eu levo o kit. Eu tô com o kit aqui. Tá aqui agora. Vou fazer a rampa pra vocês de onde tá o kit. Eita porra. All guys. Pera aqui, ó. Aí, ó. Vou correr pros safes. Você tem quantas balas de 12 aí, Bruno? 55. Dropa um pouco pra mim. Eu tô com 12, mano. Vamos correr já pro... Bora, vamos pra minha esquerda ali. Aquela borra ali. Bora. Vai dropar não, lixão? Já dropei aí pra trás. Burro pra cara, é. O cara dropa do nada, nem avisa, mano. Vambora, Vini. A gente vai matar mais um aqui. Vai dar win aqui nessa. Vamos dar win. Ô, L... Ei, não confia não, mano. Que isso, velho. Eu confio, hein. Você enrola demais, porra, mano. Bem que eu queria, né? Que eu fosse rapidão e matasse todo mundo, né? Vini rouba minhas skills. Ai, eu... Te salvei, mano. Para desumildar. Aê, caminhão aqui de sorvete. Porra, ali. Construí um lívio aí. Aqui tem lívio. Ô, Vini, cadê vocês? Armando a Madeira X, né, meu parça? Tem cabeça, né? A gente não vai chegar, não. Carinha de sorvete. Tem mais bate? A gente passou ali, pô. Tem ninguém aí não, mas passou. Pode ser os caras ali também, pô. Que a gente matou. Quando abrir aí, depois me chato, tem o Vinícius. Ah, dá pra chegar. Acho que o nosso lado aqui vai ser o mais demorado pra fechar. Vamos lutear aquelas casas ali? Bora. Opa. Ó, o drop. Já fiz a missão do drop? Já? Nem vi quantos faltam pra eu pegar. Tem a missão da lhama também, né? Da lhama? Como é que é? Ué, aquelas lhama que aparecem no mapa, pô. Acho que... Lhama, raposo e caranguejo. Ah, não, 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 não. É outra, não é? Tem uma, acho que nova que você tem que... Tem outra ainda? Sabe aquelas lhama que fica aparecendo na... Ah, tô ligado. Aham. Eu acho que tem que pegar elas, eu não sei quantas delas. Que dá recurso, né? A lhama que dá recurso. Isso, essa mesmo. Ah, não, é uma boa, elas. Eu peguei uma hoje. Essa da lhama, caranguejo, essa parada aí, eu acho que eu tenho ela. Eu só fiz, só achei a lhama, falta achar raposo e caranguejo. Ué, mano, a gente faz, pô, dá nada não, vambora. Salve aí pra galera que tá vendo a live aí. É nóis, velho. Como é que é essa missão de ter que achar como? Tem raposo no meio do mapa? Não, tem um... É uma construção de metal. Mano, nunca vim aqui. Colinas assombradas. Ah, pode crer. É aqui perto de um digital, mano, talvez... É ali pra cima, né? Tem caminhão de sorvete aqui, vim? Não. Podia ter, seria top. Com certeza. Baú, ainda não é nada. Baú! Oh, dois baú! Porra, nada no primeiro. Nada no segundo. Pistola dourada no segundo. Nada no segundo. Droga. Ô, sabe qual que é a missão mais difícil que vai ser pra fazer esse bagulho, mano? Matar na trap. Putz, essa daí... É, eu tô com ela. Essa fera, bicho, vai ser... Não consigo fazer não. Essa vai ser difícil, mano. O cara dropou... O cara dropou o bagulho pra pegar, mano. Cara, tu é um lixo, mano. Tu é um lixo, mano. Tô precisando aqui, caralho. Você não tá. Caralho, bicho. Sai daqui, mano. 16 a live, hein, cabeça de berinjela. Ih, tamo safe, pijama. Olha lá o cabelo, tá vendo ali, ó? Eu tinha visto, tipo, lá na direita, tá ligado? Eu pensei que era perda. Isso aí é o quê? É uma lhama? Isso aí é a lhama. Você matou ali, ó? Não, não, não. A lhama grandona ali que tá ali no canto, ó. Você quer passar na fábrica? Ah, não. Aqui já passou. Oh, o drop ali. Vamos lá no drop. Oh, o cara, você é lootinho pra caralho. Oh, mas deixa eu abrir, hein. Você já fez a missão. Você pode até ficar coruido, mas só deixa eu abrir. Mas tem loot nesses bagulhos? É só de enfeite, meu? Não, não, não. O drop, na lhama, tem uns bagulhos. Nessa lhama não tem muita coisa, não. Mas tem uma lhama que fica parada, como se fosse um baú. Que ela tá lá, é? Nossa, é a bola dona. Eu abri uma hoje. Vou te dar cover aqui da lhama. Você caiu. Rocket. Deixa eu ver se tem bala. Oh, tem oito bala, hein. Toperson, tô chegando aí. Vamos ficar no safe lá, mano? Vamos. Vamos montar nossa casinha linda ali no safe. Mansão 4x4? Ah, vou nem falar nada, né, mano. Aquela mansão lá sua, você tá ligado que é mó pra cuidar, né, mano? O bagulho é montar uma mansãozinha um por um mesmo. Ó, tem baú aqui. O nego não pegou baú aqui, acredito? Sério? Sim. Tá me amarra. Eita. Tá acertivo. Eita, o que que aconteceu? Esqueceu o que? Ah, o carrinho de sorvete aqui, Bruno. Tem mil de... Já falei. Tá lá e caiu. Caramba, do nada eu passei aqui do lado, o bagulho estourou. Falei, o que aconteceu, filho? Fogo, filho, santo, não dá dinheiro. E aí, vamos ficar aqui nessa quebrada aqui. Ah, vamos ficar aqui de boa, mano. Tá tranquilo. Vou dar só uma formada do material. Deixa eu ver se tem os caras aqui. Ninguém é chegando. Rapaz. Só os lançarinos de break, mano. 11 vivos, hein, Vênus. Se passa, esse rocket aí, eu te dá as balas. Manda aí. Peguei. É, nóis. Fazer o Bruno voar no final, hein, Bruno. Vamos ganhar esse bagulho e vou fazer o Bruno voar. Ou a gente pode fazer você voar pra matar um cara. Aí vai ser mais top. Eu vou de 12 aqui na cabeça dele. Vamos ver se vai fechar. Ah, vou por aqui, ó. Na montanha ali em cima, ó. Bora subir na montanha já fazer nossa base? Ó lá. O que você quiser aí, que eu tô envolvido. Envolvimento diferente. Eu ensino a vocês. Faz o que você sabe aí, cabeça. Se o Didi não tivesse morrido, isso aqui era ruim, hein, velho. Nossa, falou que eu sou um merda. Beleza, mano. Tá de suave. Com o Gain é difícil, galera. Ah, tamo junto. Valeu, mano. Caralho, bicho. Carreguei lá a skill do cara. O cara não fez nada. Ah lá, tem BT nego em L. Tem um squad de 2 em L. Se quiser, eu meto bala lá, velho. Ó, mete, pô. Tenho nada. Tenho medo não. Já perdeu o escudo que você tava descendo aí. Tô. Tô. 2 skills pro pai. Pode. Carrega aí, carrega aí que eu vou meter lá. Você liga lá pra baixo. Roxa é melhor que azul? Sim. Vou construir um bagulho aqui, ó. Tem mais aqui, tem mais aqui. Ih, eu preciso me curar, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Acho que é em cima do morro, bro. Ah, tá vindo um drop aqui, narigudo. Pelo amor de Deus, mano. Em cima do morro? Ele tava tirando, se fosse no morro. Pera aí, eu vou me curar, mano. Eu não tenho... Você vai pegar esse rocket aqui? Não, pode pegar, mano. Eu já tenho. Tem gente aqui, tem gente aqui. Pera aí. Ah, não é você. Ah, mano. Não, tinha um cara aqui na manhã. Tinha um cara aqui. O cara atirou em mim ali, velho. Cadê você, cabeça? É, em cima do morro, em cima do morro. Construiu ali, é base lá. Caralho, é mesmo. É em cima do morro, velho. Nossa, narigudo, a gente tá lascado, mano. Caralho. Atira, lança foguete lá nele, caralho. Ai, velho. Eu planei muito dano, velho. Tem um escudinho aí, não tem, Vini? O Vini tá usando, cara. Porra, velho, nem você falar, caralho. Alright. Ah, não dá, a bazuqueira é muito chata, mano. Eu confio, Bruno. Confio que você vai matar ele. Você não pegou a bazuca? Peguei, só que tava todas as balas, né? Pulou em mim, pulou em mim. Nossa, que burro, mano. Ah, velho, não, mano. Esse cara jogava pra caralho, velho. Ah, velho, porra, esse drop aí ia ganhar, mano. A gente ia ganhar esse bagulho, velho. O drop ficou... Ah, mano. Não, o cara ficou por cima ali. Ah, mano, esse drop aí é zoado, bicho. Pô, veio do nada, mas a gente tava lá de boa, fazendo um rolê lá, tranquilo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam o dedão no like. É nóis. Uh!